Como é que é malpinha? De aqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos à primeira gameplay de Forza Horizon 4. Estou aqui no Autódromo do Estoril, tive a oportunidade durante o dia de andar ao volante por cascais do McLaren 720S, sim, conduziu o carro. Vocês já devem ter visto o canal, se não viram ainda vão ver que há uma data de embarque e estive também com o piloto profissional aqui no Autódromo do Estoril a andar à pendura de novo, da nova McLaren Senna que está simplesmente belíssima. O jogo, temos aqui para já 3 escolhas, eu não vou ter muito tempo para gravar, estou a gravar em 4K, desse lado rebenta esse pãozinho do like porque vais ter conteúdo muito louco. Temos o Senna, temos o 570S QP e temos o 720S, eu como é lógico vou escolher a McLaren Senna. Bora, vamos arrancar, siga! Basicamente, eles focam muito esta demo, é a mesma demo que estava em E3, focam muito esta demo na mudança de estações, ok? Verão, primavera, verão, outono, inverno, as várias mudanças, vai haver também mudanças rápidas ao nível de, digamos, de carros, vou conduzir também vários carros, mas como sabemos com esta McLaren é lindíssima. Bora, acho que isto vai arrancar, gráfico, belíssimo este, o carro é simplesmente lindo. Tive a oportunidade de estar a falar com o sobrinho do Edwin Senna, com o Bruno Senna, e também com o designer do carro, que se chama, não me lembro, meu, aí eu sou tua mãe novo, é o Sebastian, é isso? Bora! Bom, bora, vou arrancar, para já com a visão exterior, para curtirmos aqui um bocadinho, neguinho. Agora é assim, vocês sabem que a visão não está muito, para já estou a fazer bosta, eu não estou habituado a conduzir com, como é que se diz, com o volante, percebem? E eu assim que arranquei, fiz logo o estrito, e para além de me estarem a pressionar, porque dizem que eu só tenho 15 minutos para gravar, mas ok, bora. Vamos lá concentrar agora, e ver como é que o vídeo são, se vai deixar claro. Começámos logo com o pé esquerdo. Ah, mas a minha ideia é mais usar o, como é que se diz, a imagem interior, mas vocês querem, acima de tudo, ver a beleza do carro, meu, e a beleza da pista, que está simplesmente fantástica. Mas é isto, isto tem 4 capas, está maravilhoso, meu, maravilhoso. Acima de tudo, isto é de uma corrida, é curtir um bocado o gráfico, é curtir um bocado o carro, meu, pá, e está belíssimo, meu, belíssimo, lindíssimo. Pá, e como vocês sabem, vou-me divertir extremamente, não é, o jogo, pá, vamos-nos. Vocês já sabem que é uma das séries mais interativas no canal, é aquela série que eu vos peço e vos pergunto sempre a vocês, o que é que vocês querem que o vídeo são traga para o próximo episódio, qual o carro que querem que eu traga para o próximo episódio, pá, e vamos-nos divertir mesmo muito. Pá, eu senti, eu senti, já joguei um bocadinho há bocado, senti mais dificuldades noutra, como é que se diz, noutra, olha, vou jogar um bocadinho por dentro agora, senti mais dificuldades noutra categoria, meu, principalmente do Rally, mas vocês sabem que o vídeo, e já me provou isso, mudou-me muito melhor a jogar no interior. Pá, e como sempre, belíssimo, meu, olha, viram? Agora há uma transição, passámos para o inverno, se não me engano, começámos no outono, passámos agora para o inverno, e vou estar à volta, a conduzir um track, vamos curti-lo. Aqui foi no sentimento de dificuldades, aqui e no Rally, meu, e depois, se não me engano, vamos terminar novamente com o Senna. Tá, queria experimentar os outros dois carros, se for possível, ainda trago esse gameplay para o canal também. Olha, comecei a conduzir por dentro, ver como é que o Rally são se vai safar. Está muito louco, Zé. Lá pouco de fora, só para, olha, aí está, já está a fugir, ó. Vou pôr o carro de fora para vocês curtirem um bocadinho este press, o meu Rockstar. Ah, mas eu nunca me adoro muito bem, meu. E para já de volante, vocês sabem que eu não trago qualquer alguém com o Leitman, mas está belíssimo, Zé, o jogo está belíssimo, como sempre, a trazer-nos aquela, aquela qualidade gráfica que já nos habituou, e simplesmente fantástico. Gostei deste pormenor novo das estações, temos no jogo as quatro estações meteorológicas, pá, vai-nos trazer experiências incríveis, e vocês já sabem, no final, digamos, acaba sempre por ser um DLC relacionado com, com, digamos, com algo, não sabemos ainda, mas vou trazer muito conteúdo para o canal. Ah, vou voltar a colocar por dentro, que é para curtir-me um bocadinho mais, vai-nos. Ah, fantástico, meu. Está belíssimo, meu, o Corado. Sente, meu, carregas o travão, sentes-a lá a adornar, está muito bom. Ah, 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 ah. Agora, ah, vamos ter os festivais, aqui é dado-nos a impressão, vamos, vamos ter os festivais como sempre. Vocês aqui, podem ver aqui já a passagem por dentro do festival. Aí está, está fantástico. É forza, meu, vocês sabem o quanto o Rico de forza, é forza. Agora, outra transiçãozinha, se não me engano agora, vamos para cá ali. Aí foi onde eu passei mais mal, mas vamos tentar trazer o melhor gameplay, ok? Agora, spring, primavera, right? Se faz outono, inverno, depois faz primavera, e depois faz verão. Acabamos no verão. Aqui, temos a possibilidade de ver que vamos ter vários desafios durante o jogo, como foi em todos os horizons, aquelas corridas em que vocês iam contra um avião, contra um comboio, contra, sei lá. Temos a oportunidade de ver na demo que existe um overcraft gigante. Eu aqui vou com uma série de motocross com motos de motocross. Eu vou descansar com o moço fogo também. É porque já é a terceira vez que eu jogo e levei, gostei de adaptar ao volante. Porquê? Porque está extremamente sensível. Como vocês já viram, eu não viro muito volante. Vamos dar agora um bocadinho por dentro, para curtir, olhem ali, a chuva, a lama, fantásticos, amiguinhos. My God, olha eles. Ah, essa parte onde eu para ver eles andarem a camalhóus, vai estar lá, vai entrar. Ok, seguro, fixão, isso, sempre a puxar a carculina. Aquela quintinha, não tem nada de saber. Isso é que é milhas, pois, vai mesmo parecer. Olhava ali para o coto, até quilómetros. Eu achava que é que estava desenho um bocado devagar, mas afinal é milhas. Ainda falta um bocadinho na pista. Aí, aos motocross com o cumprimento aqui. Ui, ui, pudei este trofo fora, já te embrulhado. Então, bora, sempre a puxar a carculina, bora. Siga. Muito louco, mas eu acho que vai ser divertido. Ah, foi bom, este evento ter acontecido, foi bom este convite por parte da Microsoft, foi bom este convite por parte da McLaren, porque, pá, me permite, a mim, trazer conteúdo para o canal, coisa que eu não consegui trazer, nem a 3, pá, e ter magnífica experiência de estar, digamos, ao avalante de um 720S, de um McLaren, este evento tem sido fantástico para mim. Pá, e ainda ter andado num carro raro, vamos falar de um carro raro, se não me engano, ainda não foram produzidas, só vão haver 500, e já estão todas vendidas, as unidades. Só o Conor McGregor, acho que ficou com 5, não sei se o nosso Christian Ronald tem aluno, não, eu gostaria de ter um, mas estamos a falar de um carro que irá custar à volta, um modelo base dele, 820 mil euros. Pá, lindo, meu. Bora. Agora, vamos voltar novamente a uma clara de cena, que é o final, a parte final, claro. lindo, meu, este caralho. Olha o Overcraft ali do lado direito, brutal. Ok, puxa, puxa, veem que seguro, vamos tentar trazer por fora, porque vocês sabem que é muito mais interessante. Para quem vê, já sabias, embaralhei-me todo, embaralhei-me todo, tinha que estrelhar agora, tinha que estrelhar agora no final, embaralhei-me todo, vai. Já vem com o carro que tem uma jarda do Catarino, meu. Bora. Vamos puxar por dentro, por dentro é que é, mas agora sim. Vamos puxar isto ao limite, total sempre em baixo, só trabalhar com o acelerador, as curvas são ligeiramente fáceis. Acelerador só. Isso, aqui que dá. Sempre a puxar a cartolina, 40% da pista. Aí, olha para isto, mano, 160 e tal milhas, diz-me, ah, diz os quilómetros é ali ao meio. Do lado direito diz milhas, mas no centro do carro diz quilómetros, hora. Eu, lá por causa, olhamos para ali, íamos a mais de 260. Olha para aí, esta ultrapassagem. Ui, segurou-se. 214, 220, 230. O piloto que andou comigo deu-se 289, 292, algo do género. Na reta aqui do, uuuuh, a Ferrari louca, meu. Sempre a puxar a cartolina, 75% da pista, o Rikzão, sempre a bombar. E agora puxamos aqui para fora a imagem, de forma fantástica, para terminarmos em beleza, de maneira a não dar escabe do carro, não é, Rikzão? 92%, fugiu, yes! É a experiência da E3. Pequinhos, espero que tenham gostado, como vocês veem, outono, inverno, verão, aliás, primavera e verão, com carros diferentes, terminámos ao grande do quê? Do mesmo carro que iniciámos no, na, na McLaren de Senna. Espero que tenham gostado, desse lado, não se esqueças de comentar com esse puluzinho maravilhoso do like, vai, vamos trazer mais um gameplay, a experimentar o, o 720S, aquele que eu andei aqui por Cascais. Com vocês, é rico prazeres, até à próxima e fui! Obrigado! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma